Florianópolis é destaque no cenário tecnológico nacional. São boas ideias e bons profissionais que trazem resultados positivos para a cidade. Veja, na matéria do Paulo Miller. 1.500 negócios inovadores consolidados em Santa Catarina, 800 deles filiados à ACAT, a Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia. Há 30 anos, o setor tecnológico tem feito do Estado referência em inovação. Tanto que Florianópolis é a cidade mais inovadora do Brasil, conforme o levantamento de uma organização de apoio a empreendedores. Mas ter uma boa ideia não basta. O desafio é transformar ela em realidade. Quando a gente inicia um negócio, a gente tem uma grande ideia, mas transformar essa ideia em algo que gere valor para a sociedade, que se transforme em um grande negócio, aí vem o segundo passo, que é um grande desafio. Junto com o irmão, o Matheus teve a ideia de criar uma chopeira automática. No Brasil, nós somos os pioneiros, existe já essa tecnologia nos Estados Unidos, foi onde a gente se inspirou, a gente conheceu ela e falou, vamos desenvolver a nossa, ao invés de tentar trazer. E num mundo que é a cloud, né? Então, a nossa ideia é jogar todos os dados para a cloud, você consumir qualquer cerveja em qualquer lugar nosso, você vai ter esses dados relatórios num local só. Então, trazer uma interatividade aí, até uma brincadeira com as cervejas artesanais, que são vários estilos, né? Então, questão de classificação de cerveja, esse tipo de coisa. A ideia foi desenvolvida em uma startup, um espaço onde um grupo de pessoas trabalha em busca de mecanismos para viabilizar o projeto tecnológico e fazer dele um negócio rentável. E aí está o desafio, inovar. Dinheiro seria um primeiro problema, um segundo problema é você trabalhar com coisas novas, cada pessoa trabalha com 5, 6 áreas diferentes, então eu tenho uma formação técnica, mas eu estou fazendo parte de administração da empresa e nunca estudei, nunca tive curso na área. Acredito que esse seja um segundo grande desafio das empresas. O ramo da inovação caminha na contramão da crise, cresce cerca de 20% ao ano. Conforme a ACAT, o setor tecnológico é o que mais distribui renda equilibrada entre patrão e empregado. Outra curiosidade é que a maioria da tecnologia produzida em Florianópolis, por exemplo, é vendida para fora, mas os resultados do negócio acabam voltando de alguma forma aqui para a cidade de origem. A startup de Mateus já tem 5 pessoas envolvidas para aprimorar o projeto da chopeira e essa é uma tendência na capital que ao longo das últimas 3 décadas construiu uma base de inovação e oportunidade. Essa mistura das pessoas que já caminharam, já percorreram grandes caminhos, né, e com essa juventude que vem com vontade, é o que eu acho que faz um segredo das coisas estarem dando certo aqui em Florianópolis, em Santa Catarina. E aí